Oi gente linda, maravilhosa, vem gente abençoada, povo de Deus, bom dia galera, povo abençoado, preparado, ungido e prontos para morar nos céus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está orando comigo toda madrugada, porque o Senhor tem nos concedido esta honra, este privilégio. E eu fico feliz em saber que o Senhor é aquele que nos dá a graça e nós somos mais que abençoados em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Bom dia meu povo, bom dia Araçatuba, bom dia Estado de São Paulo, bom dia Brasil, bom dia para todos os irmãos que estão no exterior que assistem a live. Muito obrigado por vossos carinhos, muito obrigado por estar sempre acompanhando o nosso trabalho e eu me deixo muito feliz quando isso acontece. Bom dia José Vilma e bom dia Gisela Leime, que já chegaram para orar comigo. Eu agradeço a Deus porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bom, Ele é tão especial nas nossas vidas. O que seríamos de nós sem Deus, queridos? Diga aí, o que seria da nossa vida se Deus não estivesse do nosso lado? Será que estaríamos aqui ainda? Será que o inimigo já não teria nos destruído, conforme diz o salmista? Ou será que a gente ia estar perecendo aí, pedindo socorro sem a ajuda de ninguém? Mas como Deus é bom e a sua infinita bondade e misericórdia dura para sempre, então Ele nos deu o privilégio de sermos protegidos e abençoados por Ele. E eu louvo o nome dEle incansavelmente, porque Ele tem feito isso por nós. Bom dia para Joélia e bom dia para minha esposa e bom dia para Lourdes Cardoso e para o Marcos Andrade. Eita, Glória! Marcou? Cadê a Heloísa? Parece que eu não vi a Heloísa ontem na live, Marcos. Glória a Deus! Mas ela vai aparecer com certeza e a Ivanilde também, porque são pessoas que gostam de falar com Deus e com certeza vão estar nessa madrugada junto comigo falando com o nosso Deus. Muito obrigado, irmãos, amados, pelo amor que vocês têm para comigo. Cadê a minha netona linda que não apareceu aqui ainda também? Cadê a minha princesa também que não apareceu aqui? Quem que é a minha princesa? As três, é claro, né? Mas a Bianquinha, cadê a Bianquinha que não apareceu aqui? Bom dia para o Dadi Gás. Oi, Dadi! Tudo bem, meu irmão? Glória a Deus! Que Deus abençoe a tua vida aí. Bom dia, Ivanilde! Eu não falei que a Ivanilde ia chegar logo. Bom dia para a de Mendes! Eita, Glória! Que Deus abençoe todo esse povo, que Deus abençoe essa galera que ora comigo. Eu fico tão, assim, feliz... Bom dia para a minha irmã Tereza também, que já chegou. Eu fico feliz quando eu vejo esse pessoal na live. E quanto mais pessoas estão na live, parece que mais eu sinto aqui a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, uma inovação, renovação na minha vida espiritual. E creio que Deus está nesse negócio. Ele nos concedeu esse privilégio, nos escolheu para isso, amados. Nós somos escolhidos para isso. Para nós orarmos de madrugada. E muitas almas têm assistido as lives posteriormente. E muitas pessoas me mandam mensagem. Muitas pessoas agradecem. Muitas pessoas dizem que acompanham. Muitas pessoas dizem que são abençoadas através das nossas orações. Isso me dá uma força espiritual. Me dá um desejo de estar aqui. Às vezes eu estou aqui em casa e eu começo a pensar. Vixe, mas está tão longe a madrugada com Deus ainda. Ainda são 10 horas. Ainda são 11 horas. E a gente fica aí aguardando com ansiedade chegar a meia noite para nós falarmos com Deus. Que coisa maravilhosa, né amados? É muito bom quando nós temos prazer e desejo para falar com Deus, para orar. Quantas pessoas que têm prazer em injetar drogas na veia. Prazer de estar fumando aquelas porcarias drogas. Prazer em estar num boteco com o imbigo encostado num balcão tomando cachaça. E chega fedendo o suor, até o suor fede a urina e a roupa. E a mulher tem que sujeitar essas imundícias. Deus me lhe, coisa terrível. E quando a pessoa fuma também, credo, coisa fedida. Eu costumo dizer que aquilo lá é a chupeta do diabo. E eu fico imaginando, já falei pra muitas pessoas. Se uma pessoa quiser falar comigo sobre o vício do tabagismo. Aí eu disse pra ele, olha meu amigo. Se você fosse pra fumar. Deus teria colocado um chaminé na sua cabeça. Porque a fumaça e o fogo não é assim? Você põe o fogo no fogão, a lenda. Você põe o fogo na boca do fogão. A fumaça não volta pela boca do fogão. Ela sobe e sai lá no chaminé. Então, se não tem chaminé, então é porque não é pro ser humano fumar, né? Deus não fez ninguém pra fumar. Deus não fez ninguém pra ter esses malditos vícios. E o prazer de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Bom dia pra uma pessoa que eu vi aqui agora. Cadê? Angélica Soares. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe a tua família. Daqui a pouquinho nós estaremos orando e vamos orar pra você e por tua família. Fica aí até no final da live e eu já estendo o convite pra todas as meia-noites você vir orar com a gente nesse mesmo Face e com essa mesma galera abençoada que toda madrugada se reúne pra falar com Deus. E você é uma convidada para estar conosco aqui. Amém? Glória a Deus. Eita, Ivanilde disse que a Elu, isso tá na coleguinha uns três dias. Oh meu Deus. Que coisa, Ivanilde, Ivanilde. Glória a Deus. O nosso irmão Dadi diz que o chaminé é boa. Mas não é verdade? Se fosse pro ser humano fumar, eu já tinha colocado um chaminé na cabeça desse infeliz. E se não tem o chaminé, porque não é pra fumar? Deixa eu ler aqui o nome das pessoas que estão no caderno aqui que pede oração, hein? Nós vamos orar pra Dayane, pra Yohane, pra Yane, pro Maurílio, pra Dayane, pro Janilson, pro Jessé, pra Yara, Sofia, pra Maria Antônia, pro Gabriel, pra Rayane, pra Diana, pro Leandro. Nós vamos orar pro Abdias, pro Antônio, pra Zéfinha, pra Yasmin, pro Fravi, pra Denise, pra Raíssa, pro Fravinho, pro Gustavo, pro Pastor Jaime, pra Mara, pro Marconi, pra Nauva, pro Moisés, pra Adália, pro Igor, pra Cláudia, pro Prácido, meu capitão. Bom dia, nós vamos orar pra Bruna, pro Jessé, pra Joélia, pro Pastor Gil lindo, pra Maria Raimunda, pra Gisele Souza, pro Erivelto, pro Gabriel, pra Silvana Nunes, pro Gustavo, pra Taísia, pra Dayane, pra Keller, pra Evelyn, pro Ilha Evangelista, pra Josefa França, pra Caroline, pra Maria Lourdes, pra Angelique, pra Antoniela, pra Caciel, pro Caciel, esse é um menino, é um garotinho. Pro Alain, pro Marcelo Malafaia, pra Amanda, Vano, pra Débora Regina, pro Nelson Bertolo, pro doutor Eugênio. Nós vamos orar pro Felipe, pra França, pra Monique, pra Isabela, pra Jadete, pra todos vocês que estão aí conectados. Com certeza, Deus vai abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês que estão aí conectados e que vai orar comigo. Deixa eu ler aqui, queridos. Um versículo na palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 4. Cadê? Passou a página aqui, por quê? Verso primeiro diz assim. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Deus, com toda a humildade e mansidão com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eita glória. Eita glória forte, não é? Vou repetir. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno das vocações em que foste chamados. Com toda a humildade e mansidão com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amado? O apóstolo Paulo está dizendo que ele rogava. Rogo-vos, irmãos, ou seja, meus irmãos, faça do jeito que eu estou ensinando. Rogo-vos, irmãos, o preso em Cristo, que andeis segundo a vocação que foram chamados. Eu não sei se todos sabem, mas a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor é o corpo, né? Como o Cristo na cabeça, Cristo é a cabeça e os outros membros são os membros da igreja do Senhor. Então, o que que acontece? Cada um tem uma função, cada um foi chamado para uma coisa. Eu não sei qual é o dom que você foi chamado, que Deus lhe concedeu, mas se você disser assim, olha, pastor, eu não faço nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eita! Procure descobrir aí qual é o dom que Deus lhe deu, porque todos têm o dom. Então, num corpo humano, preste bem atenção, num corpo humano, existem as partes do corpo. Por exemplo, a mão. Se você tiver a sua mão e não tiver os dedos, fica difícil de fazer as coisas, né? Apesar que eu conheço um cidadão que não tinha nenhum dos dedos na mão, nenhum das duas mãos, e foi de nascença, e ele trabalhava, até carpinava a roça, se você esquece a dele. Então, é difícil, né? Uma mão sem os dedos. E a mão sem os braços também. O que que a mão vai fazer se não tiver os braços? E o corpo, o que que o corpo vai fazer se não tiver as pernas para andar? Os pés para dar equilíbrio? Enfim, cada um de nós somos importantes na obra de Deus, e ele nos escolheu para cada um ter ali uma função na casa de Deus, uma função na palavra de Deus, o Evangelho. Tem pessoas que têm o dom de cantar. Eu até cito um exemplo aqui, muito, para mim, muito significante. A minha filha, saudosa, cantora Jani Marça, aquela que foi morar com Cristo. Ela tinha uma unção para cantar, que toda vez que ela cantava, por mais que o hino, o louvor fosse simples, por mais que fosse uma coisa sem músico, cantando na capela, ou com só um violãozinho, enfim, de qualquer jeito, ou com a produção do CD dela que nós fizemos, todo mundo sentia na igreja a unção de Deus. Então, tem pessoas que têm o dom de cântico, tem pessoas que têm o dom de orar, tem pessoas que têm o dom de tocar, tem pessoas que têm o dom de pregar, tem pessoas que têm o dom de tocar um instrumento, tem pessoas que têm o dom de ganhar almas, tem pessoas que têm o dom de levar pessoas para a igreja. Então, cada um de nós temos uma função. E o apóstolo Paulo diz, olha, que vocês façam com muito amor o dom para o qual vocês foram chamados. Então, meus amados, tem pessoas que falam assim, mas eu não sei fazer nada na igreja. Como não sabe fazer nada na igreja? Como que você não sabe cantar se você fica o dia inteiro cantando dentro da sua casa e às vezes até muito afinado? Por sinal, às vezes muito assim, uma pessoa que às vezes pensa que não sabe, às vezes pensa que não entende, mas tem uma afinação na voz super afinada. Então, é um dom de Deus. O meu saudoso pastor Anderson, meu filho, que também já está cantando na glória, ele nunca tinha ido numa escola de música. Portanto, ele tocava qualquer instrumento. Ele tocava no estúdio, ele tocava bateria, ele tocava contrabaixo, guitarra, violão, nailo, aço, teclado, sanfona. Então, ele tocava qualquer instrumento sem nunca ter ido numa escola. Começou aprendendo com as primeiras notas musicais que eu ensinei para ele. E depois a minha saudosa finada esposa, a Nália, continuou a incentivar ele. Como eu trabalhava, eu não ficava em casa e ela que ficava com as crianças. Então, às vezes, ela pegava a cinta e falava assim, vai tocar. Aí, pegava o violão, pegava o violão e fazia ele tocar na marra. As posições que eu tinha ensinado, os acordes e o que ela sabia também. Muito pouquinho, mas ela também ensinava. E ela falava, se você não tocar, você apanha. Podia ter feito isso com a Gilane também, né? Que poderia, talvez, a Gilane hoje tocar algum instrumento. Canta muito bem, afinada, mas não toca nem o gato que entra na cozinha. Eita, nós! Mas é assim mesmo. Então, cada um tem seu dom. E o apóstolo fala para nós fazermos, executarmos com carinho o dom para qual nós somos chamados, né? E quando ele se refere a isso, ele está dizendo na casa de Deus. Ele está dizendo uma palavra de Deus. Então, exercita aí, joga para fora aquela sabedoria que você tem. Acredito que você fale, eu não sei, pastor, tocar, não sei cantar, sei fazer nada, sei pregar. Mas você sabe falar para o vizinho, ó, Jesus te ama, tá? Nós estamos esperando você fazer uma visita lá na nossa igreja, tal dia, o dia do culto, a hora. Eu acho que isso você sabe fazer, não sabe? Então, que você se anime a se levantar e fazer algo para a palavra de Deus. Para a casa de Deus. Deixa eu dar um carinho aqui para essa pessoa. É muito especial para mim, para Jesus e para todos nós. Abel Marques. Abel, ela foi amiga da gente de infância, né? Quando a gente morava no sítio, ela morou vizinho. O sítio dela era vizinho do nosso lá. E nós convivemos assim a infância. Ela é bem mais nova do que eu, é claro, né? Então, a gente morou vizinho lá no sítio. E a gente tem um carinho muito grande para a família deles lá. Que Deus abençoe Abel Marques. Saudade de vocês aí, queridas. Vamos dar um bom dia também para Cris Mendes, que está ali, já conectada. Para Paula. Oi, Paula. Bom dia, minha querida. Que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Cadê o Alain, Paula? Glória a Deus. Eu quero dar o meu carinho também para uma pessoa que a gente tem um amor, um carinho muito grande por ela. É a nossa irmã Susana Guerreiro. Oi, Susana. Como é que você está, querida? Tudo na paz aí com a família? Que Deus abençoe a tua vida. Deixa eu dar aqui o meu carinho também para o Anderson. Oi, Anderson Ricardo. Estava meio sumido, hein, Anderson? Mas pode ter certeza que Deus tem algo forte e especial para a tua vida. Fique firme nos pés do Senhor. Não reda o pé da presença de Deus, que Ele tem coisa muito grande e forte para você. Nós estamos aqui todas as quinta-feiras à meia-noite, como de costume, né? Mas a quinta-feira é uma noite especial, que nós estamos realizando a campanha Restituição. Foi ontem, né? Na live de ontem, a nossa campanha. Então, por que quinta-feira, pastor? Na verdade, não é quinta, né? A gente fala quinta-feira à meia-noite, porque se eu falar sexta-feira na live de sexta-feira, o pessoal vai pensar que é sexta-feira à meia-noite e, na verdade, sexta-feira à meia-noite não é sexta-feira à meia-noite, é sábado. Então, eu falo quinta-feira, mas a verdade é que no começo da sexta-feira, meia-noite e um, nós já estamos realizando aqui a campanha Restituição. Qual é a finalidade? A finalidade é de que muitas coisas, às vezes, você não sabe, mas o diabo tirou de você. Benção que você deveria alcançar, receber. Muitas coisas que deveriam ser seu e não foi, por conta de um atrapalho qualquer. E até mesmo as portas que ainda estão fechadas, que Deus poderá estar abrindo para você, se você tiver fé, através dessa campanha Restituição. Então, o diabo vai devolver tudo aquilo que ele nos tirou. E tudo aquilo que era para ser nosso e não aconteceu ainda, vai acontecer. Deus vai restituir tudo. E ontem nós tivemos uma palavra forte e gloriosa, né? Pastor Jaime pregando sobre Deus, Jesus, restituir a esperança, a vida para aquela viúva da cidade de Naim, que tinha perdido o esposo e todos, acredito que conhecem, né? Deve ter estudado um pouquinho os costumes dos judeus, né? Então, as mulheres daquela época, até pouco tempo agora, a mulher não trabalhava. Qual era a função da mulher? Cuidar da família, do filho e do esposo. O esposo, qual era a função dele? Trabalhar, trazer o provimento para a família, não deixar faltar nada e também estar ali cuidando e protegendo a esposa e os filhos. Então, principalmente quando se tratava de uma viúva. Então, qual é o mandamento lá da palavra de Deus, diz assim, para que a gente assista as viúvas que estão na casa do Senhor. Então, naquela época, aquela ocasião, era obrigação da igreja sustentar as viúvas. Era obrigação das igrejas dar o sustento. Imagina ali, aquela mulher que não podia trabalhar. Seu esposo morre, mas ela tinha ainda um fio de esperança no filho. E, de repente, o filho morre também. Perde ali a esperança todinha daquela mulher. E agora, vou ter que viver as custas da igreja. Vou ter que pedir para que os vizinhos me abençoem. Enfim, mas a palavra de Deus diz que Jesus restituiu para ela a esperança, a vida, a alegria, a paz. Mas, devolvendo a ela o filho com vida. Hoje é diferente, né? Hoje tem até muitas mulheres que trabalham e o marido fica em casa. É ela que sustenta o marido. Eu não vou falar muito, não. Porque eu conheço muitas. Mas, também, né? Eu conheço mulher que ganhava lá seus oito, nove mil reais por mês. É lógico, o marido ia só lavar a louça e fazer comida. E ela que sustentava a casa. Mas não é só uma que eu conheço, não. São várias. Mas, hoje está tudo mudado, né? Hoje a mulher trabalha, o marido trabalha. A mulher trabalha, às vezes, mais que o marido. A mulher, às vezes, ganha mais que o marido. Enfim, hoje mudou a história. Então, mas naquela época era assim. Bom, amados, vamos orar. Coloque o copo com água, a peça de roupa perto do celular. Essa peça de roupa é de alguém que não está aí agora. E que você quer que seja liberto de algum vício. Ou porque Deus abra a porta do emprego. Ou que a pessoa seja abençoada. Ou curada de uma enfermidade. Ô Anderson, manda o nome da sua irmã. Querido, me perdoa que eu vi a perca do seu pai. Já tinha passado. Mas, eu deixo aqui meus sentimentos, minhas condolências. Que Deus possa dar força para a mamãe e para vocês aí. Infelizmente, eu não vi. Inclusive, a José Vilma postou no dia lá da perca do seu pai. Mas, como tem muitas mensagens que chegam e vai passando rápido para cima. E, às vezes, não dá tempo de ler tudo. Mas, nós já vamos orar para a Silvana, sua mãe. Aparecida Camargo. Nós vamos orar por ela. E já vamos estar orando por você e por toda a sua família. Voltando ao assunto. Então, você poderá colocar também uma fotografia. Também de alguém que não esteja aí. E que essa pessoa não vai aparecer aí por hoje, por amanhã. Enfim. É uma pessoa que talvez mora em outro bairro, em outra cidade. Em outro estado, em outro país. Enfim. Essa pessoa, você vai representar ela com a foto. E você poderá colocar os documentos. O documento pode ser de alguém que está desempregado. De alguém que está com causa na justiça. De alguém que precisa solucionar ou resolver um problema. E pode ser também o seu documento. Talvez você esteja precisando de algo, conforme o que eu acabei de dizer. Então, pode ser o seu documento. Você vai colocar as chaves. Mas, quais são as chaves? Coloca a chave da moto, se você tem moto. Coloca a chave do carro, se você tem carro. Para Deus abençoar os seus bens, para que ninguém roube. Para te livrar de acidente. Para Deus abençoar a tua vida. Coloca também a chave da sua casa. Para Deus abençoar o teu lar, a tua família. E nós vamos orar. A oração de um justo, segundo a palavra, pode ir muito em seus efeitos. Então, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Deixa eu dar aqui o meu bom dia para a Marcemaria dos Andrade. É o meu sobrinho, esposo da nossa irmã Marineide. Ele é marcineiro, por sinal, um profissional de alta qualidade. Se você quer fazer um móvel planejado, alguma coisa assim parecida do tipo, procure ele. Pode me procurar aqui que eu passo contato. E você vai, com certeza, estar contratando um grande profissional para fazer o seu móvel. Para fazer aí a sua casa ficar mais bonita. Guarda-roupa projetado, guarda-roupa fora de projeto, armário de cozinha. O que você pensar, penteadeira. O que você imaginar, ele faz na Marcemaria dele. Ele é um profissional capacitado. Que Deus abençoe o meu sobrinho, Carlos Andrade. Ele é esposo da Marineide. Amém? Vamos orar, queridos. Que Deus abençoe nossas vidas. Abra seu coração. Deixa Deus entrar com a providência e ele vai fazer algo forte e extraordinário na tua vida. Amém? Soberano, poderoso e eterno Deus. Eu te agradeço nessa madrugada por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui juntos falando contigo. Agradecendo por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pela tua misericórdia e bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua justiça. Meu Deus, que o Senhor esteja nesse momento ouvindo o nosso clamor. A tua palavra nos promete e garante que o Senhor faz isso. Mas antes eu quero te agradecer pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela vida. Por mais esse dia de vida, pela nossa família, pelo nosso celeiro abastecido, pelo pão sobre a mesa, pelos nossos salários, pelos nossos amigos. Meu Deus, eu te agradeço por todos os meus amigos. Amigos que trabalharam comigo, amigos que eu conheci no trajetório da minha vida. Os amigos que eu fiz por onde passei. Que o Senhor abençoe a todos nessa madrugada. Abençoe a minha família, Senhor, a minha esposa, minhas filhas, a Renata, a Rafaela, a Gislaine. Abençoe o Roberto, o Gilberto, a Eliane, a Graziele, a Isabelle, a Letícia, o Diego, o Samuel. Abençoe a Caroline. Abençoe a Bianca. Abençoe a Rebeca. Abençoe todas as nossas crianças, meu Deus. Que o Senhor estenda as mãos sobre a nossa irmã Eloísa. Cubra ela com a Tua graça e com o Teu sangue. Abençoe a vida dela e toda a sua família. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor. E abençoe o pastor Jaime. Eu espero por esse milagre. Eu quero contemplar. Eu quero estar do lado dele. Orando e agradecendo a Ti, Senhor. Pelo milagre que o Senhor vai realizar na vida dele. Meu Deus, que o Senhor abençoe o nosso irmão Anderson, a sua mãe Silvana. Dê a graça e a benção, Senhor. Conforta esses corações, essa família, meu Deus. É muito difícil perder algo da nossa família. Perder alguém, um ente querido. Mas o Senhor com certeza sabe de todas as coisas. E nós estamos aqui, Senhor, para obedecer a Tua vontade. Para te louvar. Tu és um soberano e verdadeiro. Meu Deus, eu quero te pedir nessa madrugada. Que abençoe todas as pessoas que oram comigo. E suas respectivas famílias. Que o Senhor estenda as mãos sobre as irmãs que oram comigo. E os maridos, os esposos das casadas. Que às vezes não entram na live. Mas são santificados e abençoados pela esposa. Que o Senhor abençoe o esposo que entra na live. E a esposa, às vezes, não entra. Mas que essa pessoa seja santificada pelo esposo. Abençoe as nossas crianças, meu Deus. Que oram, que buscam, que pedem, que intercedem. E eu sei, Senhor, que o Senhor ouve as nossas crianças. E responde com mais agilidade. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esse dia de sábado que está se iniciando. Que seja um dia de paz para todos nós. De realizações. Um dia de bênção espiritual. Material, conjugal, familiar. Bênção financeira. Bênção da prosperidade. Que o Senhor estenda as mãos e resolva todos os nossos problemas. Meu Deus, abençoe esses objetos que foram colocados aí perto do celular. Consagra, meu Deus, e unge esse copo com água. Que o Senhor, meu Deus, faça transformar essa água no bálsamo da Tua cura, da Tua libertação. Que o Senhor, meu Deus, tira toda a enfermidade que está no nosso meio. Arranca pela raiz, Senhor. Nos dê vitória. Eu quero testemunhar das Tuas grandezas, das Tuas bênçãos. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Também posso dizer com muito orgulho. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E posso dizer que eu elevo os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu te louvo e te adoro, Senhor. Por mais essa oportunidade. Senhor, que nós possamos usar os dons que o Senhor nos oferece. O dom da palavra, da cura, o dom da profecia. Enfim, todos os dons que o Senhor libera. Que nós possamos fazer uso e com muita honra e fidelidade. Meu Deus, muito obrigado por ter ouvido os meus clamores. Tem pessoas sendo abençoadas. Tem pessoas sendo curadas. Tem pessoas recebendo bênçãos e vitórias. E eu te louvo, Senhor, por isso. Eu fico feliz em saber que o Senhor está nos ouvindo. Que o Senhor está nos respondendo. Meu Deus, essa pessoa que está assistindo a essa live. Eu não sei o horário que está acontecendo isso. Mas que o Senhor faça essa pessoa também ser abençoada. Que essa pessoa tenha fé o suficiente para receber as bênçãos que nós estamos recebendo aqui. Ao vivo, no tempo real dessa live. Meu Deus, que o Senhor abençoe os meus colegas, os meus amigos, os meus parentes, as minhas irmãs, meus sobrinhos, os meus primos, os meus cunhados. Deus, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque hoje é um dia muito especial. Eu estou crendo no milagre. Eu estou crendo na tua bênção. Eu estou crendo que algo está acontecendo de bom nas nossas vidas. Meu Deus, derrama a tua unção e a tua graça, a tua misericórdia. Pai, nos dê mais oportunidade para falarmos do teu amor. Para falarmos da tua grandeza. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. E exaltado. Que o teu poder, Senhor e Senhor, seja manifestado em nós. Em nome de Jesus, Pai eterno e bondoso. Muitíssimo obrigado, Senhor. Oh, Jesus amado, como é bom estar aqui. Como é maravilhoso estar na tua presença. Como é bom sentir o teu amor nas nossas vidas. Eu sinto a tua presença aqui agora, Senhor. Eu sinto, meu Deus, o Espírito Santo aqui manifestando o poder. Eu sinto Jesus no nosso meio. Eu sinto Ele clamando para que o Senhor nos responda. Eu sinto, meu Deus, que os anjos estão acampados ao nosso redor. Nos protegendo. Que o Senhor abençoe a Gabriele. Abençoe o Leonardo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Silvana Jurca. Que o Senhor abençoe o pastor Jaime. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão precisando de algo. Entra nas causas que estão na justiça, Senhor. Abençoe o pastor. Abençoe o nosso irmão. É o doutor Eugênio. E abençoe a Janete. Abençoe todas as pessoas que estão aguardando. Por uma causa na justiça. Resolva, Senhor. Faça acontecer o grande milagre. Eu sei que o Senhor é bom. E poderoso. Para nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Pai eterno. Muito obrigado por esses momentos. Continuo pedindo, Senhor. Consagre e unge esse copo com água. Essa peça de roupa. Essa fotografia. Essas documentos. As chaves. E faça acontecer. Segundo o desejo do coração de quem colocou. E segundo a fé dessas pessoas. Que o milagre aconteça. Que haja, meu Deus. O testemunho de milagres aqui. Realizado através das nossas orações. Eu te agradeço, meu Deus. Muitíssimo obrigado. Que o Senhor abençoe, meu Pai. Todas as pessoas agora. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Amém, Jesus. Senti falta da Bianquinha aqui hoje, hein? Amém. Glória a Deus. Pessoal, se você colocou a tua água. Toma a tua água com fé agora. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, Espírito Santo. Que o Senhor continue nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus. Que o Senhor dê a bênção para cada um que orou comigo. E aqueles que estão assistindo essa live agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, espero vocês meia noite para nós juntos orarmos. e buscarmos a presença do Senhor enquanto podemos achar. Que Deus te dê um ótimo dia de sábado. Muita paz, alegria. Muitos sonhos realizados aí. Muito churrasco. E se for fazer churrasco, me convide, tá? Eu estou com a agenda livre para o churrasco amanhã. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Durma com Deus. Espero vocês a meia noite. Te beijo no seu lindo coração. Durma com Deus. Amém. Eu estou com a agenda livre para o nosso povo. Senhor, eu estou com a agenda livre para o nosso povo. Senhor, eu estou com a agenda livre para o nosso povo. Senhor, eu estou com a agenda livre para o nosso povo. Obrigado.